Felicita, muitos anos de vida Que é a formosa, que é de graça É o estilo da raça, é boa gente É a boa gente, é a boa gente É o seu coração, meu Havaí Havaí, meu Havaí Havaí já, eu te amo Havaí, meu Havaí Nos anos de vida, eu te amo Ele já ganhou É a hora, é a hora, é a hora É a hora, é a hora, é a hora Cagão, 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 cagão Cadê o Moscado ali? Ai, Moscado uma foto Cadê o queixão? Deixa eu botar o queixo, né? Vai, bota o queixo aí, bota o queixo aí. Olha lá, olha lá. Parou! Ele deu um burro aqui.